Ai, ai, o Fidelis me chamou, deixa eu ver o que ele quer, ah, tá aqui, oi, ai, Fidelis, beleza? E a, e a, e a, Kira, tudo bem? Tudo certo, mano, o que que manda? Não, então, é, eu queria fazer um desafio com você. Um desafio? É, exatamente, um desafio, e quem perder vai ter que pagar o mico. Ah, então você chama a pessoa certa, porque eu não fujo de desafio nenhum, ainda mais aqui dentro do PKXD, que eu sou muito bonzão, hi, hi, hi. Ah, tá, quero ver se você é o bonzão mesmo, então. Eu sou, mano, a galera tá ligado que eu jogo bastante, manjo bastante, então bora, bora, qual que é, qual que é o desafio, pode mandar. O desafio é na corrida de Everboard. Você falou que vai ter um mico? É, vai ter um mico. Como assim, um mico? Você vai ter que, você não, quem perder, né? Tá cantando a vitória antes da hora, hein, Fidelis. Ai, ai, mas quem perder vai ter que virar um sapinho e sair pulando assim, ó, que nem um sapinho. O que, mano, onde é que você tira essas coisas, hein, Fidelis? Ah, é que eu quero postar na minha uni, tá precisando de umas novas fotinhas e tal. Ah, pois beleza, então, pode mandar a bala. Qual que é o desafio? O desafio é na corrida de Everboard, porque eu ainda não disputei com você na corrida de Everboard. Hum, então você não perdeu pra mim aqui ainda, você quer perder nessa também, né? Quero ver você ganhar de mim, porque aqui eu sou profissional, agora sim, eu sou profissional nessa corrida. Ah, você é ligeiro, né? Você começou a ficar treinando um montão aqui, agora que você já treineu bastante, você me chama pro desafio, né? Ah, se você não treinou antes, aí já o problema não é meu, né? Ah, não, não, é aí que você se engana, é claro que eu treinei antes. Ah, então eu quero ver quem vai fazer o menor tempo, hein? Você vai ver, porque eu já tô pegando aqui o meu Everboard de dragão. Tá, então beleza, pode pegar. Eu vou pegar o da pista mesmo aqui, ó, quando eu começar eu já, tá andando já. Beleza, então, ó, então vai ser pelo tempo, né? Vai ser pelo tempo, quem chegar aqui, ó, menos tempo, leva. Bicho, tô indo nessa, Fidelis, falou, eu vou ganhar, eu quero ver você sapinho depois. Vou fazer o menor tempo, você vai ver. Não, eu tô indo na frente, olha só, eu sou muito rápido. Eu tô na sua frente, Fidelis, cadê você? Eu não vou nem olhar pra trás, que você pode estar... Ah, tá me dando logo na minha cola. Ai, caramba. Cadê você, Fidelis? Eu olhei e você não tá aqui. Não tem problema nenhum, porque é pelo tempo, então você pode estar na frente que não vai dar nada. Hã? Como assim? Lógico que não. Se você não me passar, quer dizer que eu vou fazer um tempo melhor que o seu, Bobo. Nada disso, eu vou fazer um tempo muito bom. Mano, é impossível, você não tá nem aqui comigo ainda. Ah, eu te espero lá na linha de chegada, beleza? E orou pra você, cara, porque eu tô... Ah, passei pelas barreiras que ficam subindo e descendo sem parar nenhuma vez. Eu acho que vou fazer até o meu recorde aqui. Eu já fiz, eu bati o recorde já, velho. Que recorde você bateu? Vou bater o recorde. Vai não, vai não, eu vou bater o recorde, mano. Vou bater o recorde. Caraca, eu vou fazer em menos de 60 segundos, será? Menos de 60 segundos? 58 segundos! Eu bati meu ego de Fidelis! Ai, ai! Você não tá preparado pra... 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 Ai, 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 ai... Como é que você já tava aqui? Você... Ah, eu já sei o que você fez. Você nem veio aqui, olha só. 58.69. Eu... Foi o meu melhor tempo, eu devo estar em primeiro... Ai, 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 ai... Que história é essa, Fidelis? Como é que você tá em primeiro? Ih, soninho, nossa, Akira, deu até o sono, você demorou demais. Fidelis, o que é que você fez? Como é que você ganhou? Isso não é justo. Eu... Eu... Eu passei, você não passou por mim. Você fez em... Sem... Não! Peraí! Você usou o bug! Ih, bug, o quê? Eu fui muito rápido. Não, 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 Fidelis, não. Você vai ter que pagar o mico. Eu ganhei! Eu fiz em 58.69 segundos. Foi o meu melhor tempo sem bug. É, mas o meu foi o melhor tempo sem bug também. Não, foi! Foi com bug. Você fez aquele bug, eu já conheço. Eu tenho certeza. Você vai ter que pagar o mico. Você viu eu fazendo bug? Não! Então, pronto. Eu não fiz bug nenhum. Eu ganhei a corrida. Ah, não, 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 não. Tem coisa aí. E você vai ter que virar agora o sapinho e sair pulando. Como assim? Mas eu ganhei! Aqui ganhou o quê? Olha lá, ó. Primeiro, Fidelis. Segundo, Kira. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Você tentou pegar. Você pegou uma peça em mim, Fidelis. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu tô virando o sapinho. Eu tô virando o sapinho aqui. Deixa eu colocar essa roupa de sapo besta. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que você me pegou nessa, Fidelis. Eu não acredito que eu fui burro desse jeito. Eu te espero pra selfie. Eu te espero pra selfie. Ah, mano. Como assim, cara? Como assim? Eu não era pra eu ter... Fidelis, mano. Mano. Você tá... Sabe o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Sabe o nome disso que você tá fazendo? Eu sei. Me divertindo. Não. O nome disso é cutuca onça com vara curta. Já ouviu falar disso? Tá, e você tá mais pra um gatinho fofinho. Quer dizer, um sapinho fofinho. Fidelis. Fidelis. Pronto, pronto. Tô de sapo, tá vendo? Ai, ai, ó. Tá feliz. Sabe o que você me lembrou agora? O quem? O Crazy Frog. É isso mesmo. Ah, sapo doido. Esse cara é mó antigo. É, o Crazy Frog. Agora você tem que fazer aquela musiquinha assim, ó. Bim, birim, bim, bim. É, pode parar com isso. Eu vou só completar a minha coisa aqui, tá? Tá, 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 tá. Rebe, 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 rebe. Pronto, tá feliz, Fidelis? Tá feliz? Pronto, tchau, tchau, tchau. Já foi, já postou, já tá tudo legal, né? Tchau, eu tô indo nessa. Eu tenho que trabalhar, tá? Tá, vai lá, o Crazy Frog. Eu não acredito, mano. Esse Fidelis me paga. Eu vou pensar em um jeito, mano. Eu vou pensar em um jeito. E eu vou dar, eu vou dar o troço. Ah, pera. Pensei numa coisa. Ah, é verdade. O Fidelis ainda não conhece a minha mais nova máquina. Cadê, cadê ela? Onde que ela tá? Deixa eu ver. Não tá aqui embaixo. Então ela deve tá aqui pra cima. Aqui. A minha máquina sugadora de roupa. É, não sei. Eu não tenho o nome certo pra ela ainda. Eu preciso arrumar um nome melhor. Mas o importante é que ela vai tirar a roupa do Fidelis. Na frente de todo mundo. Ele não fez virar sapo na frente de todo mundo. Então, nas frentes da cidade inteira. Eu agora vou tirar a roupa dele. Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ficar só com a roupa de baixo. Ah, ele não gostou de fazer eu passar vergonha. Então ele vai passar vergonha. Ah, beleza, beleza. Onde é que ele tá? Ah, e aí, Fidelis? Esqueci de um negócio, mano. Ah, e aí? Você esqueceu do que, ô sapinho? É, é um negócio assim, sabe? Tipo, sabe? Eu não te mostrei ainda a minha nova invenção da Kirin Space, né? Ah, não. Qual que é? Essa aqui da minha mão, já viu? Ah, de transformar sapo? Mano, pai, esquece essa história de sapo um pouco. Sapinho. Olha só. A história de sapo é o seguinte. Posso usar pra te mostrar como é que funciona? Tem muitas garotas aqui, né? Vai ser meio estranho, mas... A máquina sugadora de roupas! Que isso, Fidelis? Que isso? Onde é que tá sua roupa, mano? Que mata de respeito, Fidelis. Fica usando roupa de dormir, roupa de baixo aqui no meio da cidade. Cadê minha roupa? Eu não consigo acessar minha roupa. Cadê minha roupa? Conheça a máquina sugadora de roupas. Agora você vai ficar sem roupa até quando eu quiser. Volta aqui, volta aqui. Pessoal, olhem para o Fidelis. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Cadê você, Fidelis? Onde é que você tá? Não, eu vou te achar. Porque eu vou ter que achar. Eu vou ter que gravar o vídeo. Ah, Fidelis. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Cadê você? Cadê você? Eu não consegui. Nem vem, nem vem. Ai! Vem, vem. Não, eu não consegui. Eu vou pegar uma foto. Eu vou pegar uma foto. Eu vou postar na Uni. Eu vou postar na Uni. Vou postar na Uni. Vou postar na Uni. Tá bom, eu não vou tirar mais a foto. Eu vou devolver para você a roupa, tá? Ufa. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Deixa eu devolver a roupa para você. Cadê? Cadê? Pronto, devolvi. Pode entrar no menu. Conseguiu? Não estou conseguindo. Não. É porque eu devolvi. Olha aqui, galera. O Fidelis peladão. Sem roupa. Me devolve a minha roupa. Vou devolver a minha roupa. Ué, só se você parar de me chamar de sapo doido. Tá legal. Vai, eu paro. Então, agora sim eu vou ativar para você poder colocar sua roupa de novo. Deixa eu ver. Tá vendo? Nossa senhora. Pegou uma peça. A peça também foi pregada em você. Lé, 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 lé. Ai, ai. Ela me viu sem roupa. Só com a roupinha de baixo. Meu Deus do céu. Que vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho